Olá, meus amores. Vou pegar aqui um pãozinho. E o nosso café. Que a Deus dia a todos um bom dia. Hoje eu não adocei o café no todo não, tá gente? Vou botar açúcar aqui na caneca. Porque tem pouquinho açúcar. Eu vou ter que ir lá no mercado comprar. Porque eu tive um anjo de Deus, um abençoado, sabe? Que deu um pix pra tirar mel de 30 reais. E eu vou lá hoje no mercado pra comprar as coisinhas que estão comprando. O açúcar é uma delas. Ai, gente, eu adoro esse cheirinho de café. Bom, eu botei um pãozinho aqui na sanduichê. Tem que ficar assim, ó. Deixa eu comer esse aqui. Eu gosto, gente, de pãozinho na sanduichê. Sabe? Lembra quando eu comecei a trabalhar? Nossa, gente, contou uma coisa pra vocês. Quando eu comecei a trabalhar, a primeira vez que eu vou trabalhar... Parecia que eu tava indo pra um piquenique. Ó. Minha avó e minha mãe... Deixa eu ver. Fizeram uma armita. Aí me deram pão. Aí... Na verdade, a minha primeira bolsa quando eu fui trabalhar, eu nem fiz, porque eu não sabia. A primeira vez que eu fui trabalhar, gente, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Foi, meu primeiro emprego foi com 16 anos de idade. E eu não tinha experiência nenhuma. Aí quem fez a minha bolsa, né, de trabalho, foi minha mãe e minha avó. Eu fui trabalhar numa fábrica. Até aqui perto de onde eu moro hoje em dia. Uma fábrica de calcinha. Fábrica de calcinha, sutiã, sabe? Nem sei se ainda existe. Pois é, gente. Na época... Que dava emprego pra menor. Hoje em dia, menor não pode trabalhar, né? Menor tem que estar na escola. Concordo com a menor tem que estar na escola. Não deixei ele estudar porque eu tava... Porque eu trabalhava. Mas eu aprendi muito cedo que o dinheiro não é fácil. O dinheiro a gente tem que trabalhar e lutar por ele. Aí vai ser ele com assim. Tem que comprar margarina também. Então... As vezes a gente passa por certas dificuldades. É normal, gente. É de mãe isso, tá? Mas vou chegar lá pra mostrar pra vocês o que eu tava falando. De não querer que os filhos da gente passem pela verdinha. Passou. Querer poupar. Isso é materno. Isso é mãe mesmo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver o seguinte. Se funcionou com a gente, há de funcionar com os nossos filhos. Né? E trabalhar cedo. Me fez uma mulher melhor. Lutar, correr atrás dos meus objetivos. Não desistir jamais. Me fez forte. Mas bora lá voltar. A minha bolsa que vó e mãe fez. Hum, não sei. Vamos ver. Né? Ela fizeram a minha marmita. Minha mãe arrumou minha bolsa. Porque eu passava o dia inteiro numa fábrica. E nessa fábrica a gente podia tomar banho. Porque a gente tomava banho. A gente podia não. A gente tomava banho, mas vinha embora. Quem queria. Quem não queria, ia sujo e fedorento mesmo. Mas eu tomava meu banho. Hum. Parecia que eu ia viajar, gente. Minha mãe fez a minha mochila. Antigamente. Que é das antigas e sabe, né? Era cantão. E pé do atleta. Pé de atleta. Uma coisa assim. A marca era um pezinho com asinha. E eu tinha. Era grife, tá, gente? Eu tinha, né? Era adidas, né? A minha mãe botou toalha, botou calcinho, sabonete, essas coisas, né? A minha avó, né? A vó acha que a gente vai passar fome, né, gente? Minha avó fez a minha marmita, que parece uma panela de tanta comida. E de vez de passagem foi muito bom. E durante muito tempo eu não reclamei. Eu fiquei quietinha. Meus avós pensavam, minha avó e minha mãe pensavam que eu comia aquela comida toda durante um bom tempo. Vou explicar vocês depois. Ai, minha avó botou minha marmita, botou fruta, botou suco, botou açúcar. Não tem noção, gente. Eu falei assim, eu vou apesar de levar açúcar lá, na hora do almoço. Você vai tomar um suquinho. É só pegar a água, tá? O suco, tá? O açúcar, né? Ui, tá quente, ó. E, realmente, eu nunca passei por ir pequena, né? Esse tipo de privação, fui trabalhar, é muito gostoso, tá? Se o jovem soubesse como é bom trabalhar e ter seu próprio dinheiro. Mas pra esse é necessário o apoio também nos pais, né? Aí, bora lá. Vou chegar agora no ponto que eu falei que eu ia falar pra vocês. Chegando no trabalho, né? Cheguei lá, a gente tinha a geladeira pra te botar as coisas, né? A gente botava a marmita na geladeira. Aqui da geladeira tinha um responsável lá, uma pessoa responsável. Ela era responsável de tirar todas as nossas marmitas da geladeira e botar na estufa na hora certa. Quando eu bati esse nó, a gente ia lá, descia e pegava a nossa marmita que era identificada. Só que quando eu fui almoçar, eu sentada assim, naquelas mesas de refeitório com o piso. Porque a fábrica é grande, gente, pra mais de 5 mil funcionários. E lá, duas mesas depois, assim, no cantinho, tinha uma menina comendo pão e bebendo água. Pessoal comendo e pouco se importando, né? E a minha marmita era muita, muita, muita coisa que minha avó botava, sabe? Acho que minha avó tinha medo de eu passar fome. Olha, aí eu comecei a comer, eu olhava pra ela, comecei a comer, eu olhava pra ela. Aí eu fui, peguei minha marmita, minhas coisas, né? Sai, barbadinha. E eu fui na direção dela, sai, filho, vai com a letração. Quando eu cheguei lá, eu sentei do lado dela, eu falei pra ela assim, você não trouxe comida, não? Só dizia, bichinha toda sem graça. Porque essa fábrica, ela admitia menores, sabe? Mas, se dava carteira, dava tudo direitinho, tá, gente? Eles ensinavam a gente a trabalhar, nós cava a nossa carteira. Eu pagava um salário mínimo. Aí ela falou, não. Meu almoço vai ser esse pão aqui que eu consegui. Porque o café da manhã, eles davam o café da manhã e o café da tarde. Aí o almoço da menina era aquele pão do café da manhã que sobrou. E que não sei se ela pediu, nem eu sei que ela tava comendo aquele pão. Já tava meio durinho e ressecado. Eu falei assim, você quer comer comigo? Minha marmita veio muito. Minha avó é exagerada. Dá pra gente dividir. A bicheia começou a chorar. E falou, se você quiser. Eu falei, peguei a tapa da minha marmita, botei pra lá e ela... E nós comemos e ficamos grandes amigas. Grandes amigas mesmo. Mesmo depois de eu sair da fábrica. E eu não falei nada com a minha avó. Sabe por quê? Porque eu não queria que ela diminuísse a comida, porque eu queria ajudar a amiga. morava numa casa bem humilde. Que ela tava trabalhando. E o dinheiro era pra ajudar a mãe dela, que tinha mais outros filhos pequenos. Como é a situação de muitos brasileiros de dia, né gente? Depois de um... Um bom tempo. Minha avó só descobriu que... Minha avó é uma mulher esperta, gente. Minha avó só descobriu que eu falei assim... Eu falei assim, vó... Tem como você botar mais uma frutinha aí? Aí minha roxa... Não é o suficiente, não, que eu boto pra você, não. Outro tá dando comida pra alguém. Aí eu falei, vóinha, vou falar pra você. Minha avó quer a baiana. Vóinha, vou dizer uma coisa pra você. Aí eu expliquei a situação da menina, né? Aí eu falei assim, vó, só não briga comigo não. Mas me doeu no coração. Vê ela comendo pão duro. Sobra do café da manhã. E quando sobrasse, se sobrasse, né? Porque se não sobrasse, tem aquela latinha. Eu falei, vó... Ela mora numa situação muito humilde, muito pobre. Ela, mãe e os irmãos. Ela é a Marvelha. E tá trabalhando pra ajudar. Minha avó imediatamente não... O que tu não me falou antes. A minha avó passou a botar dois pedaços de carne. Ô, meu Deus, agradeço muito a avó que eu tive, viu? Ela sempre me deu muito... Assim... Missão de vida na prática. Não é falar, não. Na prática. Se eu tinha que levar um pedaço de frango, arroz, feijão e macarrão, o que eu fosse... Ela botava dois pedaços de frango. Era dois bifos. Era duas carnes. Era assim. E durante um bom tempo a gente comeu junto. E a gente se divertia muito, viu? Eu fui muito feliz naquela fábrica, gente. Só que aquela fábrica, ela só trabalhava com menores. Quando eu fazia a maioridade, a gente não ficava mais, né? A minha vida, gente, se eu parar pra que cheguei a um livro, dá um best-seller. Graças a Deus, né? Então, bora lá. Vamos orar? Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Às vezes, mexer nosso coração de esperança. Vambora. Senhor, meu Deus, meu Pai amado e Pai querido. Eu entendo a presença nessa hora e nesse momento, Senhor. Primeiramente, pedindo, Senhor, que o Senhor me perdoe todos os meus pecados. Porque a minha vida inteira eu vou pedir perdão dos meus pecados. Porque eu sei que mesmo que inconscientemente eu peco. A gente peca mesmo sem sentido. Eu também, Tua presença, Senhor. Eu quero agradecer pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus inscritos. Pela saúde que Tu tem dado a todos nós. Senhor, meu Deus. E meu Pai amado, eu entendo a Tua presença agora, pedindo, Senhor, que o Tua acampem os seus anjos no nosso redor. Que nos traga boas fluídas, Senhor. Que nos abençoe, Senhor. Que nos dê nossa paz interior. Me dê, nos dê um aconchego. Me dê, não deixei faltar, Senhor, o nosso alimento, o nosso pão nosso de cada dia. Dá saúde, Senhor. Oh, meu Deus. Eu hoje, eu quero agradecer em especial, Senhor, pela minha saúde que Tu está restaurando, Senhor. Porque hoje eu estou bem melhor. Aquela dor que eu estava sentindo intensa está passando, Senhor. Hoje praticamente acordei sem dor. Me agradeço a Ti, Senhor, pela minha saúde. Pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus inscritos, pelo meu canal, pelo meu marido. Por tudo, Senhor. Por tudo. Até as dificuldades que eu estou passando, eu agradeço a Ti. Porque eu sei que o galardão vem. Eu sei que a vitória vem. É no Seu tempo, Senhor. Senhor, vem pedir também, Senhor, que o Senhor entre em cada lar nesse momento. Que o Senhor abençoe cada um que assiste a sua oração nessa hora. Dá conforto, dá saúde. Saúde. Unge com seu azeite, Senhor. Feche a porta para que o inimigo não entre na casa de ninguém. Lacre com o sangue do cordeiro. Protende cada um nesse momento e nessa hora. Livra-nos do laço do passarinheiro, da certa inimiga. Livra-nos das feitiçarias, Senhor. Dá-lhe paz, saúde. Enchei o celeiro de cada um, Senhor. Unge com seu azeite da ponta do cabelo, da pontinha do cabelo, da cabeça até a ponta do dedão do pé. E dá proteção, meu Pai. Dá e dá tudo que estão pedindo nesse momento e nessa hora. Senhor, vem pedir que restaure a saúde de cada um nesse momento que está enfermo. Que o Senhor entre no processo, faça aquele rebuliço e que dê a vitória daquelas pessoas que estão sendo processadas injustamente. Que o Senhor também, Senhor, entre nesse momento nas cadeias e liberta as pessoas que estão presas injustamente. Porque a gente sabe que o nosso sistema é falho e que muitas pessoas estão presas injustamente. Que consiga, Senhor, provar a sua inocência e a sua justiça seja feita em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer-te, Senhor, por tudo que tem acontecido de bom e de ruim. Porque, como eu sempre falo, de bom, glória a Deus. E de ruim, é aprendizado. Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai amado e Pai querido. Jesus, intercede sempre ao Pai por nós, Senhor. Nos dando paz, saúde, sabedoria. Nos dá um pouco de prosperidade, Senhor. Para vivermos nessa terra em dias difíceis. Senhor Jesus, intercede ao Pai por todos nós nessa manhã. Senhor, agradeço por tudo de bom. Pela minha vida, pela vida dos meus inscritos, pela vida das pessoas que nos assistem. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Desculpa estender um pouquinho hoje. Martinha me contou um pouco de história e tal, né? Então, beijo. Deixa o bastante like, comente, compartilhe. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Ó, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.